Já a minha Maratona das Pontes tem todo esse desafio pessoal de você controlar o seu pês. Você está numa subida, está numa descida, eu faço força agora, eu alivio agora. Então, para mim, esse aprendizado para um atleta é muito maior. E a gente vai lembrando, e eu gosto de lembrar essas pessoas, que toda corrida também é um treino. E se você vai para uma prova que te ensina alguma coisa a mais, é sempre melhor fazer essa prova. É uma prova que eu busco fazer todo ano. Vocês recomendam essa prova para outras pessoas? O que vocês acharam desse rolê? Hoje eu vou trocar uma ideia com a Amadeu e com a Vanessa, que participaram no dia... Eu já esqueci qual é o dia, mas foi um dia lindo, né? A gente vai correr uma meia Maratona na meia das pontes. Olá, Amadeu. Olá, Vanessa. Sejam bem-vindos aqui ao Corrida Perfeita. Como é que vocês estão? Oi, Andrei. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Estou bem. Estou bem, me recuperando. Se recuperando ainda? Tudo certo. Dá outra, né? É, é de ontem, é? De anteontem. Domingo. Vamos encaixar aí uma meia Maratona cada 15 dias agora? Essa que vai ser a média para o ano, Vanessa? Oi? Não entendi. Vai fazer uma meia Maratona cada 15 dias agora? Ah, não, não. Foi só para testar mesmo. Fala, Andrei. Fala, Vanessa. Tudo bem com vocês? Andrei, foi dia 20, cara, a prova. Você está esquecido mesmo, hein, bicho? Rapaz, é tanta coisa para fazer. É tanto mato para capinar, rapaz. Que a gente esquece as coisas. Mas tem uma preliminar interessante aí, Andrei. Não sei se vale, mas eu acho que sempre vale, né? Vanessa, parabenizar você aí pelo Dia da Mulher hoje. Em nome de todas as mulheres corredoras aí, sua performance aí nas últimas duas provas mostrou que mulher é corredora, raiz, e mulher consegue, se supere e manda bem. Parabéns para todas as mulheres em seu nome aí. Super, mano. Obrigada. Que hoje é o Dia da Mulher no qual estamos gravando esse podcast. Já fazem 15 dias aí da Maratona Meia das Pontes que ocorreu. E o último domingo, que foi há três dias atrás, hoje é terça-feira, né? Há dois dias atrás, a Vanessa fez mais uma meia Maratona que aconteceu aqui em Brasília também. Mas vamos nos focar na Meia das Pontes. Depois a gente faz outro podcast falando sobre a Ralph Morrow no final de semana passada. E aí, Amadeu, o que você achou dessa prova? Foi a sua primeira vez dessa prova? O que você acha do percurso da prova? Como é que foi o clima dessa prova dessa vez? Cara, Meia das Pontes, assim, ela é uma meia aqui em Brasília que, assim, pra mim é um dos percursos mais desafiadores da cidade, né? Porque não tem aquela coisa de pra baixo todo santo ajuda. Na verdade, pra cima e pra baixo sobe e desce o tempo todo, né? Sempre ali à beira do lago ali, né? Com visão do lago, passando por bairros nobres e setor de clube. Cara, muito legal a prova, né? A organização ficou bem legal. Mas o percurso, assim, sem dúvida, pra mim é um dos melhores percursos aqui da cidade. Não foi minha primeira vez. Eu acho que deve ter sido a minha terceira vez. Mas foi, talvez, a minha primeira vez fazendo um pouquinho mais de força, né? Brincando, por assim dizer, de forma mais séria, né? Não tão séria quanto a Vanessa, né? Que tá aí arrebentando tudo, mas, assim, foi legal. Foi bem legal. Bacana. E você, Vanessa, como é que foi? Eu até te encontrei no meio do percurso lá na prova, quando eu tava correndo. E aí, conte pra gente como é que foi a sua experiência nessa meia-maratona. Isso. Então, ela foi a minha segunda meia, né? A primeira eu tinha feito em novembro do ano passado. Eu não tava nem muito bem nesse dia. Aí, encontrei o Andrei ali no meio, acho que foi mais ou menos que 11, 13. Eu já tava toda torta. Antes de uma subida, ele deu um alto toque lá pra mim. Foi muito bacana. Depois disso, eu desencanei, assim, com peixe e tudo. Eu fiquei tentando me concentrar mais na postura. Mas ainda consegui um tempo bem bacana. Foi o meu melhor tempo, na verdade. E a prova é linda, né? Perfeita. Assim, o dia também ajudou. Não tava muito sol. Tava um dia nublado. Se houve. Não tô muito bom. Que bom que vocês curtiram. Porque essa prova, pra mim, é a minha melhor meia-maratona que eu gosto de fazer, assim, das que eu já fiz por aí. Exatamente por conta do desafio e por ser também na minha terrinha, onde eu treino muito. Onde a cada quilômetro ali eu tenho uma lembrança, né? Eu tenho um ponto pessoal a cada metro daquele percurso ali. Eu já conheço aquilo muito bem. E eu sempre curto me divertir, passear por ali. A minha história como atleta e como treinador se mistura muito com a meia-maratona das pontes. Porque a gente, como atleta, a gente tem muito desafio da meia-maratona, né? De completar, de treinar focado. Porque quando a gente tá ali treinando pra 5, 10 quilômetros, aparece que 21 quilômetros é uma coisa muito distante, algo muito longe. E a época, quando eu comecei a fazer as provas, a gente montava a nossa equipe, né? A falecida, Next, assessoria esportiva aqui de Brasília. A gente ia com uma galera pra correr essa prova e era sempre um grande desafio. E era o que a gente gostava sempre de levar pros nossos atletas. E o que eu gosto de levar hoje em dia pros meus atletas sobre essa prova é justamente o que o Amadeu falou. Que é sobre o desafio de uma prova. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a meia-maratona é só PB, né? A galera tem muita questão do personal best na cabeça, de vou fazer o meu melhor tempo. E fica muitas vezes buscando essas provas. Como tem a própria Run Cities, que tem aqui em Brasília, que é altimetria negativa, né? Uma ladeira que você vem descendo. Você começa lá em cima no eixo monumental e vem descendo até mais ou menos, acho que é no pontão, que é no lago, né? O ponto mais baixo. Já a meia-maratona das pontes tem todo esse desafio, pessoal, de você controlar o seu peixe. Você tá numa subida, tá numa descida, eu faço força agora, eu alivio agora. Então, pra mim, esse aprendizado pra um atleta é muito maior. E a gente vai lembrando, e eu gosto de lembrar essas pessoas, que toda corrida também é um treino. E se você vai pra uma prova que te ensina alguma coisa a mais, é sempre melhor fazer essa prova. É uma prova que eu busco fazer todo ano, né? Vocês recomendam essa prova pra outras pessoas? O que vocês acharam desse rolê dessa prova desafiadora? O clima da prova? Como é que vocês viram essa volta das provas também, né? Porque eu, pessoalmente, tinha muito tempo que eu não corria com tanta gente junto, né? Todo mundo no mesmo percurso. Foi muito bom sentir essa energia novamente. Como é que foi pra você, Vanessa? Então, essa questão da subida e descida, realmente, onde eu treino, eu pego bastante plano, né? Lugares planos, assim. Há pouquíssimo tempo eu comecei a treinar mais subidas e descidas. Pra mim, eu tenho uma dificuldade grande com descida. Eu vinha com um problema no joelho ano passado, quando eu entrei na assessoria, na verdade, também. Eu até falei pro Gustavo, né? Que eu estava com uma tendinite no joelho, na pata de gâncer, né? E aí, estava tratando. Então, eu estava bem, bem, assim, treinando só em um lugar plano e tal. E aí, tinha me colocado esse desafio pra fazer a segunda meia, né? Agora, essa meia da Stony. Quando você chegou a estudar o curso, você falou, ah, a próxima meia vai cair nessa data agora, eu vou nessa. Então, nem não. Que foi isso? Foi difícil. É porque, assim, eu falo aqui, ah, eu quero fazer uma prova por mês. Só que, sempre que eu vejo entre uma meia e uma de dez, eu vou fazer a meia, né? Quase o mesmo preço, então, eu vou fazer a que é mais longe. Isso. Mais ou menos isso. A gente vai ter que conversar um pouquinho mais sobre isso de uma prova por mês e ficar colocando uma meia maratona por mês, assim, tá? Deixe um off aqui. Vamos trocar uma ideia sobre esse objetivo, tá bom? Mas se a gente pode... Não, é. Dez quilômetros, dá uma relaxada, pá. O Gustavo, ele falou, ele, olha, as provas são muito próximas, você até pode fazer, só que você tem que focar em uma, né? Não tem como fazer todas muito bem. E aí eu fui pra meia das fontes com a intenção de fazer ela não tão bem e com tudo na House Marathon, né? Só que aí eu comecei... Eu tava meio mal, aí eu comecei a tocar o pé lá no início. E aí, na metade da prova, foi... Penso que eu não conhecia o percurso, né? Todo. E essa questão da subida e descida... Na verdade, eu me sinto melhor na subida. Até isso... Não sei se vale a pena comentar, né? Acho até estranho. Eu me sinto melhor. Eu consigo colocar a minha técnica mais certinha. Concentrar melhor na subida do que na descida. Não sei se por conta do meu joelho, dos problemas que eu tenho, mas na descida eu tenho mais dificuldade. Se depois você continua a história, por favor, tá? O que é interessante a gente pensar na descida ou na subida que pode favorecer ou dificultar o seu joelho? A questão do tamanho da sua passada, se você já não tá com a técnica ajustada pra trazer esse pé pra mais próximo do seu centro de gravidade, ou abaixa um pouquinho, se ele ainda tá entrando muito à frente. Na subida, isso pode até te facilitar, digamos assim, que seria como subir escada. E você diminui o impacto até mesmo. Você faz quase que numa cadeia fechada. O seu passo atrás tá quase já encostando outro passo na frente, né? Por conta dessa passada mais larga. Então você não tem aquele salto, não tem uma aceleração maior do seu corpo contra o solo, né? O impacto acaba sendo menor. Agora, quando você faz isso numa descida e o pé entrando aí na frente, isso acaba gerando um impacto maior contra o seu joelho, que vai ter que frear toda essa ação. O músculo tem que segurar, mas dependendo da sua técnica, você acaba gerando uma carga maior no seu joelho, onde você pode acabar sentindo essas dores. Onde que a pata de gâncer não é necessariamente no joelho, é a musculatura ali que compõe, que você vai sentindo ali embaixo, né? Ela vai tendo uma certa, digamos, ela precisa fortalecer, trabalhar, atirar essa tensão ali nesse local onde você sente essa dor, que acaba gerando a dorzinha lá no, digamos, na nossa articulação, no nosso joelho, tá? Então é entender o fortalecimento do seu corpo, que você precisa fortalecer mais pra aguentar essa carga e também o ajuste da técnica, tanto pra subir quanto pra descer, pra otimizar isso. E isso é mais um sinal de alerta de que botar uma meia maratona por mês pode ser algo que pode te prejudicar, tá bom? Mas como bem o Guga falou, a gente não gosta no Corrida Perfeita de cortar as asas dos nossos atletas. A gente gosta de falar, olha, beleza, mas vamos fazer de um jeito aqui, vamos dar uma ajeitada. E outro grande ponto que eu acho interessante a gente levar, dessa sua conversa, pra eu não me esquecer da sua história sobre a meia maratona das pós, que é sempre interessante a gente estudar o percurso no qual a gente vai correr. Até mesmo antes de escolher uma prova, pra ver qual a prova se encaixar pra você. Porque se você tá sentindo esse joelho numa descida e você já tem essa dificuldade, você vai colocar uma prova que tem muita descida, calma, 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 vamos ajustar nosso corpo, vamos treinar um pouquinho melhor esse negócio, subir e descer, pra não prejudicar. Mas, já que você chegou há dois dias atrás a fazer mais uma meia maratona, eu acredito que até então estamos bem, né? Estamos levando numa boa. Sim, sim. Não, a recuperação foi tranquila, não só dor mais muscular mesmo, nada no joelho, nada, né? Tanto que eu fui fazer a outra tranquila, né? Mas é aquela coisa, né, de estar aprendendo, como eu falei, eu entrei no CP em novembro, foi bem recente, então tem muitas coisas novas, assim, que eu tô assimilando ao mesmo tempo, aí eu coloquei essas metas aí malucas, né? Mas vale a pena, cara, a gente precisa de sonho, a gente precisa olhar pra frente, alguma coisa que faça a gente treinar, faça a gente realizar as coisas que a gente gostaria de fazer, senão a gente fica só no... Ah, deixa pra lá, não, não é pra mim, né? Ao invés de buscar ferramentas pra realizar essa coisa. E aí a gente já tem do outro lado aqui um cara que treina, roda uma meia maratona quase que toda semana, né, Amadeu? Diz aí, como que foi que encaixou essa meia maratona dentro do seu projeto de 150 provas aí e algumas outras no meio do caminho? Não, não tenho projeto de 150 não, porque quando eu entrei no Corrida Perfeita, né, meu treinador do personal falou, ó, peraí, vamos dosar isso aí, justamente o que você tava falando, né, Andrei? Pra gente encontrar aí um ponto de equilíbrio entre fortalecimento, volume e desafio pessoal, né? Eu acho que até do jeito que você tava colocando, Andrei, é um pouco disso, né? Não adianta a gente colocar um desafio pessoal que fique muito distante, né, que fique muito inalcançável, que a gente pode se frustrar e ao mesmo tempo se a gente colocar um desafiozinho, ah, vou correr prova de cinco todo mês, assim, assado de cinco, é claro que cinco pode ser uma porrada também, né? Mas se ele for muito fácil, também a gente não vai se motivar, né? Então eu acho que, assim, no começo a gente tem essa coisa de quero correr isso, quero correr aquilo, vou correr mais, e à medida que a gente vai correndo, a gente quer correr mais, né? E é super importante a gente ter uma orientação adequada aí pra conseguir dosar, evitar lesão, né, e ir melhorando, né? Porque, como você colocou, né, se eu olhar pros meus treinos aí do último ano, talvez, é acho que duas horinhas todo final de semana, né? Acho que tem um grau de maldade aí do treinador comigo, e duas horas todo domingo, assim, tem dia que ele fala, vai subir a ponte ali, tem uns 70 quilômetros pra fazer a prova, né? Bota no meio do casamento o cara que é entre o... Na lua de mel, na lua de mel. Entre o casamento e a lua de mel tem duas ultras. Aí fala, te vira, treinador. Vai lá, não vai ser culpado dessa separação, não, cara. Tu dá teu jeito. Vamos treinar o conhecimento do corpo e tocar em frente. Mas, Amadeu, como que você vê essa prova como treino pra você? Como é que foi pra você nesse atual ciclo? Como é que você viu ali? Até mesmo porque você se frustrou um pouco com essa prova. Conta pra galera. Ah, cara, eu me frustrei, Andrei, um pouquinho, mas, assim, foi muito de leve, foi muito suave. eu tenho facilidade pra resolver isso, né? A gente vinha desse período de pandemia, né? Sem prova, sem nada, né? E essa prova, ela tava no meu ciclo ainda do ano passado, né? A gente tinha planilhado ela direitinho pra eu fazê-la forte pra depois a gente correr a BSB Ultra, né? E aí o que acabou acontecendo foi com diversos adiamentos, diversas situações, mas a gente acabou que essa prova ficou meio, ficou muito, ficou logo depois do final de semana da Ultra, ano passado, né? E aí ano passado eu acabei fazendo o percurso da prova como treino. Então, acho que foi início de maio do ano passado, eu corri o percurso todo da prova e eu fiz um tempo que pra mim foi excelente, eu tava pensando, eu tinha conversado contigo, o Andrei pedia, falando assim, ah, será que a gente consegue fazer abaixo de 1.040? Você falou que conseguia, de repente mais. E aí pra minha surpresa eu fiz uma hora e 36 e fiquei, meu Deus, tô muito bem, um percurso difícil e tal, treino, né? E a palavra de incentivo do treinador foi, se tivesse no ritmo de prova, com adrenalina de prova, estrutura de prova, você ainda ia ter feito mais. E aí eu fiquei bem motivado com isso, né? Ano passado eu tava, eu acho que eu nunca tive tão bem preparado, né? Vinha seguindo bem os treinos, a planilha, o fortalecimento. E aí eu fiz essa 1h36. Então pra esse ano eu vim com essa expectativa de RP. Falei, ah, ano passado treinando eu fiz 1h36, então esse ano eu quero mais, né? Porque a gente não se contenta com menos, né, Vanessa? E aí, nessa pegada, começou que eu tenho um leve horário alternativo, né? Então eu não sou daqueles muito pontuais, por assim dizer. E aí eu acabei largando 4 minutos atrasado. Foi até um pouco, pra mim até achei que foi legal, porque acabou que eu fugi um pouco daquela aglomeração da largada, né? Que assim, que tava todo mundo com massa, mas não deixa de ser alguma aglomeração. e aí nesses tempos de ajuste, né, a gente, foi até bom por esse aspecto, mas ao mesmo tempo me permitiu ter esse sentimento de correr uma prova com muita gente, né, com todo mundo, num percurso que eu já conheço e que de vez em quando eu vou treinar. De vez em quando eu treino por ali, porque subida também é um mistério, Andrei, depois acho que você vai explicar isso pra nós. Porque quando a gente começa, a gente fica assim, ah, não quero pegar subida não, ah, não quero pegar descendo, a gente quer correr no plano porque tá tudo muito bom, tudo muito bem, né? E aí, hoje, toda vez que eu vou treinar, tá na minha planilha, tá assim, duas horinhas com pelo menos 200 metros de ganho, aí eu, pô, aí eu começo a ficar procurando percursos pra dar os 200 metros de ganho, e aí quando eu não acho, eu fico meio triste, tipo, cadê os meus 200 metros? Deu menos. Aí eu fico super feliz quando dá mais, e aí quando vem uma prova dessa que tem uma altimetria desafiadora, você pensa, pô, já tô preparado, já tô, eu ando treinando isso, né? E isso se mostrou bem verdadeiro na prova, né? Eu corri bem do início ao fim, né? Talvez eu estivesse um pouco sem ritmo de treino, né? Afinal, casei no ano passado, né? Lua de mel, tentando manter lua de mel, casamento, drinks e treino, tudo equilibrado, foi um pouquinho difícil, né? Teve um peso a mais aí, mas assim, eu venho, eu venho reestabelecendo a rotina toda de treino, de alimentação, e aí eu fui segurando a prova pra, administrando a prova no percurso, né? Porque eu conheço o percurso, falei, não, então tem um pedaço ali, talvez do 14 ao 16, do 14 ao 17, que é a subida depois da ponte do Pier 21, que é uma subidinha longa, intensa, né? E depois é partir pro abraço, porque é praticamente só descida. E aí eu vim segurando, administrando, quando eu tava ali, que eu falei, ah, agora foi, agora tô bem, e aí a gente partiu pro final, quando veio a prova acabou antes. Aí eu falei, uai, aí o meu tempo de prova assim, foi bem bacana, foi uma hora 34 e alguma coisa, né? O tempo líquido, mas no fim das contas não bateu os 21 no relógio, o relógio não registrou o RP, e aí eu fiquei um pouquinho triste, porque eu acho que se tivesse o percurso completo, talvez tivesse dado a mesma coisa, acho que ia dar ali por volta de uma hora 34, 36 e alguma coisa, né? Mas eu queria ter tido talvez um pouquinho mais, queria ter ficado ali mais perto de uma hora e 33, de repente uma hora e 32, e é isso, Andrei, assim, essa é uma frustração pra mim, que ela é mínima, porque ao mesmo tempo, né? com o volume de treino que eu venho fazendo, Seguindo tudo direitinho, eu consigo terminar uma prova dessa nessa intensidade, que não é de nenhuma forma nem altíssima intensidade pra mim, nem uma intensidade baixa, terminar bem, terminar sem lesão, no dia seguinte tá correndo na areia, no final de semana seguinte, eu não fui como a Vanessa que pegou pódio e tudo mais, né? mas no final de semana seguinte eu tava rodando aí, eu tive um treino, acabei rodando 30 quilômetros, né? Então, assim, e o mais legal é isso, é você perceber que você vai, você entrega bem forte na prova e você continua treinando durante a semana, né? Isso que eu acho que mostra que você tá bem e tá com condições de se superar. O restante eu acho que vem com prática, com estratégia, né? Eu fiquei muito tempo pensando, uns dois, três dias pensando, pensando, eu acho que se eu tivesse largado na hora da largada, junto com algum grupo que estivesse fazendo esse pace, de repente eu tinha conseguido entregar mais. Mas eu acho que tudo faz parte dessa grande festa, dessa diversão, né? Porque eu corro mesmo pra me divertir, pra me distrair, né? E pra me superar, né? Pronto. Acho que é isso. Agora tá me ouvindo, Amadeu? Tô, agora tô. Desculpa, não sei se te cortei antes. Show de bola. Não, mas o que eu queria complementar no que você tá dizendo, que eu acho que é um super aprendizado pra gente, que você tava super querendo essa prova, fazendo. É após a prova, a gente sempre dá uma olhada como é que foi o percurso. O que que havia se planejado pra fazer durante a prova? Os níveis de esforço em cada quilômetro? O quanto que era pra fazer de força? Como é que o seu coração se comportou? Isso é a questão dos dados. que a gente pode adquirir numa prova ao invés de ir só pela percepção de esforço, realizar uma prova e chegar no final cheio de perna pra correr mais forte, onde que no final é onde você tem que tá terminando. Já tá sem perna nenhuma pra você calcular e saber. Isso é que torna cada prova um treino fantástico pra gente aprender mais sobre a gente, sobre a nossa capacidade física, nossa percepção e tolerância à dor. que é algo muito necessário pra um atleta de endurance. Meia maratona já é uma prova de endurance, principalmente pra quem corre acima de uma hora e meia. Tem a galera que corre abaixo de uma hora, mas isso aí não é pros mortais como a gente. É só um sprint praticamente. Então, nesse sentido, a gente tem aprendizados que vão além da prova. Você pegar e observar o ponto, como é que foi que você acelerou, se você não acelerou demais, no começo se acelerou de menos. Estratégias de subida, de fazer força numa certa subida, num certo percurso, pra depois começar a descansar na descida, ao invés de já olhar pra subida e falar, não, vou caminhar aqui na subida e depois lá no final eu corro. Essas estratégias podem pesar muito na sua prova, no tempo final de prova e é sempre interessante a gente calcular isso. E essa prova tinha um negócio interessante que era o tal do Top 100, né? Vocês pegaram o Top 100? Valença, como é que foi pra você esse negócio? Eu nem sabia, na verdade, nunca tinha corrido a meio das pontes, né? É uma prova assim da MKS, mas foi muito bacana porque o pote tava longe, né? Ali naquela prova pra mim, eu fiquei surpresa de ter ficado em décimo nono nela, né? Eu falei que eu já não tava muito legal no dia, mas foi uma surpresa de ganhar duas medalhinhas ali, foi muito bacana. Legal. Que legal, Vanessa, parabéns. Valeu. Que massa. É, Andrei, do lado de cá, esse meu horário alternativo de largada, eu acho que ele comprometeu o Top 100, né? Tá vendo? Porque o Top 100, né, ele tem também essa peculiaridade que ele não considera o tempo líquido, né? Ele vai considerar o tempo bruto, né? Os primeiros 100 tem que cruzarem a largada, né? E aí, meu tempo bruto, acho que foi de uma hora e 38, uma hora e alguma coisa assim, então, acabou que, com o tempo bruto, eu não sei a classificação, mas eu fiquei depois do Top 100, mas se eu tivesse largado na hora e feito o mesmo tempo, eu tinha ficado no Top 100. Essa é outra mini frustração que tá ali anotada pro futuro, né? Eu sabia da existência do Top 100, mas eu não lembrava que ia ter Top 100 na prova, então, eu nem me atentei que eu, talvez não estava nem no meu radar que ia ter nessa prova e muito menos que eu tinha chance de ser um Top 100, né? Então, assim, foi só, uma mini frustração do final, do depois da corrida, quando você vai olhar, você fala, meu Deus! Quatro minutinhos, era só ter saído da cama um pouco mais cedo. Mas é, mas é, mas isso acaba compondo toda a história, né? Que é a corrida, é, um, que eu acho que é isso que é o bacana da medalha, né? Que a medalha é muito mais do que a representatividade sobre um Top 100, primeiro, terceiro, quinquagésimo, sétimo. Ela é um souvenir, uma lembrança que conta uma história de como é que foram aqueles 21 quilômetros percorridos, né? Que carregam toda uma história. Que a gente tem muito simbolismo, a gente como ser humano, que a gente olha para alguma coisa e relembra toda uma história sobre aquilo. E isso que eu acho que torna tão bacana as medalhas. Eu acho que é por isso até que as pessoas culturam as medalhas, esses símbolos, para ser realmente uma memória, um souvenir. O souvenir vem do francês, né? Que é justamente lembrança, souvenir. E souvenir seria só uma lembrancinha sobre o que aquilo ali traz para você na sua história, na corrida. Tem gente que não gosta de medalha, tem gente que joga fora, tem gente que guarda só as especiais, né? E assim a gente vai carregando a nossa vida de corredor, sempre buscando cada vez ter mais memórias, porque a gente só sabe que a gente está vivo ou que a gente viveu por conta delas, das nossas memórias e como que a gente percebe o mundo. E isso é bem legal. E a percepção, que é o que a gente tanto fala aqui no Corrida Perfeita, que corrida é percepção, né? Como que cada corrida a gente percebe de uma forma diferente. O que vocês perceberam realmente? Isso que eu gostaria de pegar nesse ponto mais simbólico, de percorrer essa prova nesse momento que a gente ainda vive de confuso, de reestruturação do nosso mundo. Vocês acham que a gente já está pronto? Esquece esse negócio de Covid, esquece esse negócio de guerra, vamos botar o tênis no pé, sair correndo, melhor dizendo, vamos treinar e correr para entrar nesse mundinho peculiar que é curtir o batimento cardíaco a 160, 170 durante aí uma hora e meia, duas horas. Como é que é essa percepção para vocês e se endurem nas provas, de estar correndo junto com o pessoal no momento que a gente está hoje em dia? Vanessa? Eu? No meu caso, a corrida, eu tenho três pequenas em casa, trabalho fora, então a minha rotina ela é extremamente corrida, ainda tem uma confeitaria que toma o meu final de semana. então tirar esse tempinho, essas duas horinhas, duas horinhas e meia, para mim, hoje é essencial. Aí, assim, claro, né, no mundo está acontecendo inúmeras coisas, pandemia, guerra e tudo mais, só que, para a gente, individualmente, graças a Deus, não é algo que impacta aqui agora, nesse momento, impacta o nosso sentimento, com a compaixão, né, com tudo que está acontecendo, mas, no meu dia a dia, a corrida, ela me traz benefícios, muitos benefícios, psicológicos, físicos, que são inúmeros. E, assim, por mais que chegue acontecendo várias coisas, eu preciso cuidar, cada um precisa cuidar de si, né, ter o seu momento ali, o seu, para poder até, para poder fazer alguma coisa, inclusive em relação a outro mundo, no geral, né. Se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar de si, assim, isso foi uma virada de chave que aconteceu recente comigo. primeiro cuidar um pouco de mim, para depois conseguir cuidar a minha família, meu ambiente ali, né, particular, minha família e tudo mais, e depois trabalho, as outras coisas que vem. Então, acho essencial, assim, essa corrida me ensinou muito do que eu preciso melhorar, a gente precisa ter essa consciência também, né, de estar sempre melhorando, e é isso, acho que a gente precisa desse momento, assim, cada um, para poder, eles vão ter ideias e melhorar as outras coisas, né, e ajudar os outros também. Eu acho também que é exatamente como a Vanessa colocou, né, eu acho que a gente não pode se alienar, né, se fechar, ignorar tudo que está acontecendo aí ao nosso redor, né, olhar só para o próprio umbigo, para a própria performance, para a própria corrida e o próprio treino, porque a gente está numa sociedade, né, e é essa sociedade, essa convivência, que permite que a gente tenha uma corrida com muita gente, um aspecto super democrático, plural, né, que a gente pode até viajar para correr em outros países, né, então, assim, é essa sociabilidade do ser humano, né, que impacta diretamente na nossa diversão de domingo, que foi correr uma prova com muita gente. então, da mesma forma que, de fato, não impacta a gente aqui direta e pontualmente concretamente, não é porque não impacta que eu não estou preocupado, que eu não ligo, que eu não tenho nada a ver com isso, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que a corrida, ela traz a gente para um momento nosso, um momento de consciência, de autoconsciência, que ajuda até a gente refletir o nosso papel nesse todo, né, a gente pode até fazer uma analogia, né, enquanto seres humanos estamos todos no mesmo mundo, né, compartilhando os mesmos espaços, enquanto corredores numa prova, a gente está todo mundo no mesmo percurso, então, eventualmente, a gente tem aí a organização para dar um apoio, para dar uma água aqui no outro, mas eu acho que qualquer um de nós, por exemplo, ia parar para ajudar um próximo se acontece alguma coisa mais grave ali na nossa frente, então, a gente tem que trazer esse lado de consciência, esse lado de fraternidade para a corrida sem desligar das outras coisas, é ruim estar tendo guerra, é ruim estar em pandemia, eu acho que, assim, não acabou ainda, mas, assim, está muito melhor que já esteve, né, assim, as perspectivas são muito boas e a gente precisa encontrar formas de seguir e a volta das provas, né, a volta das provas presenciais, né, com todos os protocolos de segurança, ela é uma dessas formas que a gente encontrou para seguir, porque se a gente não estivesse fazendo nada também, até seguir fica mais difícil, né, então, a prova vem com alguns protocolos, de repente, com inscrições reduzidas, né, com exigência de máscara no final, né, e tudo isso é para um bem coletivo maior que agrega para nós enquanto cidadãos e agrega também enquanto corredores, né, que falta que a gente não estava sentindo de uma provinha, de suar, de passar por um conhecido e falar, tudo bem, né, de fazer aquela força na subida, de receber aquela medalhinha no final, então, eu acho que é isso, assim, é um sinal para a gente no horizonte de que as coisas estão retornando a alguma normalidade, talvez não a mesma, né, mas é um sinal ao mesmo tempo de que, ó, vamos ficar atentos para o mundo, porque o mundo precisa dessa nossa consciência também, né. E aproveitando esse caráter de companheirismo, fraternidade, qual é a dica que vocês deixam aí para os atletas que estão procurando a sua primeira meia-maratona, compartilhar um pouco da experiência de vocês aí, o que vocês acham, o que acham que é interessante de encaixar, de lembrar, tipo, dá uma olhada no percurso para ver se tem muito subido. Sai na hora, né, acorda cedo. São dicas valiosas que a gente já deixou aqui para o pessoal, né, se prepara, dá um bom tempo. O que mais vocês podem trazer para a galera aí, da experiência de vocês, o que é interessante lembrar para a sua primeira prova, para a sua primeira meia-maratona? Olha, no meu caso, o fortalecimento, os exercícios fora a corrida é o que mais tem feito a diferença para mim. Assim, o fortalecimento, mobilidade, todos os outros, a minha planilha lá está preenchidinha, eu acho que às vezes é até mais importante, no meu caso, o exercício do exão, mais importante até que a corrida em si. E aí, foi igual quando você me deu toque lá no meio da corrida, Andrei, eu estava morrendo, então eu estava correndo de qualquer jeito, não estava mais conseguindo concentrar em postura e nada, aí você falou, ah, o ombro, tá, eu deu toque lá, eu não, é melhor eu correr, a corrida já era para ser de boa, né, era para eu forçar na outra, então eu vou manter aqui, vou me corrigir, e vou seguir, né, concentrando na postura. então acho que fica assim essa dica de não esquecer de fortalecer, olhar o percurso antes da prova, porque às vezes, vou comentar aqui agora, tem vezes que o mestre não abre, dependendo do navegador, eu já passei por isso, a última, eu passei por isso, eu não consegui ver o percurso, porque não abriu para mim, então assim, é importante essa questão, é importante se hidratar também, acho que é uma dica bastante válida, se hidratar durante o percurso, tem gente que passa no pegadinho, esquece, teve um ponto lá que eu não vi, que a água estava perto já ali, acabei perdendo, não quis voltar, e faz falta, né, e é isso, dormir direitinho, antes, não perdeu o atraso, aí a gente já puxa para o Amadeu, Amadeu, e para a primeira vez na Meia das Pontes, sendo mais específico para essa prova que você já realizou algumas vezes, um local que você conhece, o que você traz de dica para quem vai fazer pela primeira vez essa prova? Eu acho que uma dica válida, assim, para quem tiver condições, é de repente, passar de bike no percurso, no dia anterior, nos dias que antecederem, conhecer um pouquinho do percurso, entender ali, sim, que tem subida, que tem descido, tem subida mais curta, tem subida mais lenta, perceber, assim, esses detalhes da prova, porque o percurso da Meia das Pontes, ele é um percurso que você consegue fazer, você consegue pegar o próximo domingo e ir lá e fazer, ele tem muito acostamento para a área muito protegida, algumas partes é que você vai precisar de um apoio de trânsito, mas assim, são curtas, dependendo do horário que você for, então dá para ir conhecer e esse conhecer o percurso ajuda muito com a ansiedade, então quem vai fazer uma meia pela primeira vez, às vezes tem aquela ansiedade muito alta de vou conseguir, não vou conseguir, ficar preocupado com o pace, isso, aquilo, outro, e aí quanto mais elementos você tem que trazem conhecimento sobre o percurso, sobre a corrida, mais segurança você tem, então acho que o primeiro é esse, e o segundo talvez seja encontrar, sei lá, fazer um transporte solidário, uma carona, ou pegar um transporte por aplicativo, porque a região para estacionar ali não é das melhores, o trânsito fecha, os acessos à área, a orla da Ponte JK eles ficam fechados num horário mais cedo e aí acaba dificultando para chegar, em especial quem estava chegando mais em cima da hora, assim, então de repente pode ser vale combinar com um grupo de amigos, então vamos num carro só, aí isso ajuda já vocês a ajustarem o horário, ajuda todo mundo a entrar no ritmo da prova, e eu acho que a melhor dica que tem é se é a estreia, se é a primeira ou segunda, tem que ir para se divertir, tem que ir para curtir o percurso, se for para bater foto, bate foto, se for para correr forte, corre forte, mas tem que ir para se divertir, e aí depois que estiver mais acostumado, estiver um pouquinho mais calejado, aí vai para fazer força, vai para fazer tempo, eu acho que é bem por aí, Andrei. É isso aí, sempre se divertir, a diversão sempre, a corrida tem que ser divertida mesmo que seja sofrida, tem que ser um sofrimento desejado, calculado, que seja dentro de uma diversão, e principalmente dentro de um propósito, você entender o que você está fazendo ali, isso torna tudo mais gostoso e mais saudável. Essa ideia do pedalar é muito interessante, principalmente para quem é de fora de Brasília e vem para cá, o qual a prova fica bem centralizada na cidade, onde você pode pegar um hotel ali, você aluga uma bicicletinha dessas de aplicativo, você sai do hotel que seria na zona central, são cinco quilômetros mais ou menos até a ponte e dá esse rolezinho para conhecer a prova e além de tudo ainda conhece os monumentos, né, Brasília, que é esse museu a céu aberto, escrito por Niemeyer, desenhado, né, por Niemeyer. Bom, galera, eu acho que a gente fechou aqui esse podcast, trocou uma ideia bacana, gostei desse nosso encontro aqui para falar um pouco de corrida, para falar um pouco sobre essa prova e deixo aqui meu agradecimento a vocês e a todos que escutaram aqui o nosso podcast. Agora eu deixo com vocês Vanessa, Amadeu, vou deixar o seu tchauzinho, até mais, até a próxima corrida. Bom, pessoal, agradeço demais a oportunidade, consegui encaixar com um horário no meu trabalho para fazer isso, mas desejo a todas feliz dia das mulheres também, né, que continuem aí na luta, é difícil, mulheres têm suas peculiaridades, né, para correr, inúmeros afazeres a mais, mas feliz dia para todas e agradeço demais a oportunidade, o Andrei, o Thiago, o Gustavo, está sempre ali me orientando, agradeço todo o apoio também do Corrida Perfeita, desde quando eu entrei, foi sensacional. E aí? Bom, que é isso. Legal. Andrei, agradecer também, da mesma maneira que a Vanessa agradeceu, agradecer aí toda a equipe do Corrida Perfeita, agradecer na sua pessoa, tá, não só por esse espaço, né, que você disponibiliza para a gente bater um papo aí, a gente fica se sentindo celebridade, né, Vanessa? Sim, tô aqui meio assim, né, agradecer mais uma vez pelo espaço, agradecer também por todas as conquistas e superações pessoais que o Corrida Perfeita tem viabilizado, né, porque assim, esse equilíbrio, essa dose certa é de treino, de fortalecimento, de puxão de orelha, né, de incentivo, né, e isso aqui também não deixa de ser mais um incentivo para a gente continuar firme, né, isso ajuda a gente a alcançar situações que antes a gente não não vislumbrava até, né, por diversos outros aspectos, né, eu corri minha primeira meia em 2011, né, e eu corri ela para duas horas e nove, eu nunca imaginei que eu ia, nunca teve no meu, no meu, na minha cabeça que eu ia correr uma meia para menos de uma hora e quarenta e hoje estou aqui brigando porque podia ter corrido mais, então assim, tem tudo a ver com vocês, obrigado por tudo que vocês constroem, tanto de forma genérica, assim, mas de forma global, né, quanto de forma concreta para mim, obrigado aí pelo espaço e é isso. Valeu, Amadeu, eu agradeço mais uma vez aí a confiança, a confiança de você também, da sua confiança também, Vanessa, muito obrigada, é uma honra e um privilégio nosso poder treinar vocês e lembrando sempre que a gente está junto, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço para todo mundo, tamo junto e até o próximo podcast. Um grande abraço e bons treinos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.